Um antigo e curioso quebra-cabeça finalmente foi montado. Pesquisadores do Reino Unido descobriram como as abelhas e os outros insetos dominaram a arte do voo. O voo dos insetos sempre foi um desafio para a física, pois segundo cálculos, os insetos não deveriam ser capazes de se manter no ar por conta de suas asas pequenas. Mas todos os cálculos estavam errados, pois comparações com os outros animais que voam acabaram ocultando um fato muito importante, que no caso se refere à questão de enxergarmos as asas dos insetos como plataformas estáticas, como as dos aviões, quando na verdade o movimento dos insetos é diferente, conseguindo criar pequenos vórtices no ar. Um professor da Universidade de Beth descobriu como as asas das borboletas realizam a proeza. De acordo com seus estudos, o importante é que a asa seja rígida na frente e mais flexível dobrável na traseira, permitindo que o inseto vença a resistência do ar. Como diz um antigo e sábio ensinamento, na natureza nada se cria, tudo se transforma. O ser humano leva isso ao pé da letra, e já pensa em copiar o voo dos insetos para a construção de mini-aviões, comandados por controle remoto, que poderão alcançar dimensões similares às dos insetos, caso também aproveitem esse princípio, afirmou o professor. E essa foi mais uma curiosidade do Múltiplo Conhecer. Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau!